Curiosidade sobre a cidade de Colombo do estado do Paraná. Inicialmente a cidade tem esse nome justamente em homenagem a Cristóvão Colombo, um navegador italiano que descobriu a América, em 12 de outubro de 1492, uma sexta-feira. Colombo possui uma área de 197.793 km² e sua população, conforme estimativas do IBGE de 2020, era de 246.540 habitantes. É considerada a maior colônia italiana do estado. Um município fundado em 5 de fevereiro de 1890. Colombo possuiu o famoso Circuito Italiano de Turismo Rural, que foi criado em 1999, sendo um agradável passeio pelas tradicionais cantinas de vinho, herança dos imigrantes italianos, além, é claro, da beleza natural da região. O Circuito Italiano ainda conta com vários restaurantes típicos, café colonial e vinícolas que podem ser visitadas. E por último temos a primeira edição da Festa da Uva, que ocorreu em 1965. A festividade busca resgatar a tradição italiana em Colombo, valorizar a atividade vinícola e celebrar a emancipação política do município. O evento reúne música e gastronomia, entre outras atividades com o objetivo de promover a agricultura e ovinhos, valorizar os produtores rurais locais, a cultura e a história colombense. A festa ocorre anualmente no Parque Municipal da Uva. A festa ocorre a O que é isso?